Bom dia, o ex-governador do Rio de Janeiro, caçado, empichado, Wilson Witzel, mostrou a que veio. Ele primeiro entrou no Supremo para garantir um habeas corpus para não ir. Então ele foi como convidado, sem nenhum compromisso de dizer a verdade. Aí aproveitou, se defendeu, disse que o impeachment dele foi comprado. Imagina, compraram seis desembargadores, seis deputados estaduais que o julgaram, compraram o Superior Tribunal de Justiça, que Bolsonaro ficou bravo com ele porque ele prendeu os assassinos de Marielle, que na verdade Bolsonaro tem uma conspiração para atacar os governadores todos, para ele assumir sozinho, para ser ditador. É uma boa narrativa. Freud explica isso, o mecanismo de projeção ou de transferência. Ele quer mostrar para os outros governadores que eles estão sendo perseguidos e que ele apenas é a ponta do iceberg, ele apenas é a cara que apareceu na hora da cassação. Mas enfim, não colou, porque em cinco minutos de fala o senador Flávio Bolsonaro destruiu toda a narrativa. Mas foi muito bem tratado pelos senadores, elogiado por Renan Calheiro, chamou o filho de Renan, governador de meu querido Renanzinho. E na hora que começou a pergunta, a pergunta difícil, de resposta difícil, na hora que o senador Girão falou em respirador, aí ele pegou o habeas corpus e foi embora. Usou a CPI para se defender, se enganando, porque a CPI tem fato determinado e o impeachment dele não é fato determinado. E para a falta de sorte dele, no mesmo dia, a juíza titular da sétima vara criminal federal do Rio de Janeiro, o declarou réu, aceitando a denúncia, dizendo que a denúncia foi muito clara, ele e a mulher dele, em cujo escritório de advocacia se fez lavagem de dinheiro. Por lavagem, corrupção, formação de quadrilha, porque entrou aí o ex-secretário dele, Lucas Tristão, secretário da Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico e outros. No desvio, um senador, acho que foi o senador Girão, que chegou a dizer, o que está matando nessa pandemia é o desvio de dinheiro, que devia estar nos hospitais. Bom, antes disso, mostraram que os anti-governo mostraram que tem medo danado da convocação de Carlos Gabas, que foi ministro de Dilma e que foi secretário executivo do consórcio do Nordeste. Foi para a votação, depois de o senador Girão ter pedido a convocação, mostrando os indícios pelos quais estava pedindo, aí foi para a votação, aí apareceu até Jader Barbalho, que é suplente, para impedir que ele seja Jader Barbalho. Uniu-se a Renan Calheiros, a Randolfo Rodrigues, a Humberto Costa, a Otto Alencar, a Tassio Gereissati, para impedir, e impediram, conseguiram blindá-lo. Então, ele não foi. Então, mais no mesmo dia em que, veja só, ele virou réu. E também gostaria de falar sobre Dória, que tem a ideia fixa de ser presidente da República, anunciou que vai disputar, sim, as prévias do PSDB, dia 21 de novembro, só que não sei o que pode acontecer. Ele percebeu que Bolsonaro é o centro, é o centro de tudo, é um dia inteiro falando nele. Por isso que ele não precisa de marqueteiro, como não precisou na eleição para presidente da República. E aí ele quer ser o anti-Bolsonaro, já que Lula ainda não se animou, só que tem o Ciro pela frente. E outra coisa, tem o próprio, ele não combinou com o PSDB. Ele quer ir para as prévias, só que a direção do PSDB já formou como vai ser a votação nas prévias. A turma, os filiados do partido de São Paulo e filiados do partido em geral vão ter só 25% de ponderação, de peso na contagem. Terão mais peso os ex-presidentes do partido, os governadores, os prefeitos, vice-prefeitos, vice-governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. E aí isso é um desfoque para a Dória e que ainda vai ter que disputar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com provavelmente Arthur Virgílio, talvez Tássio Gereissati. Mas, enfim, ele quer. É ideia fixa. De Brasília, Alexandre Garcia.